Então, agora a segunda parte, eu vou falar sobre você, qualquer coisa sobre Turquia, porque tem muita gente me perguntando, querendo saber Turquia, como é, na verdade, brasileira, os brasileiros me perguntam, às vezes eu falo alguma coisa e eles não me acreditam, sabe, eles me falam, você é turca, você está mentindo para mostrar país bem ou ruim, eu vou te fazer as perguntas, eu sei que você viveu em cidades totalmente diferentes, viveu em cidade maior, pequena, viveu em todas as culturas, e você conhece muita pessoa, e você conhece muita comida. Eu acho que vi quase de tudo aí, conheci muitas cidades, vi com muita gente, vi cidades diferentes, acho que posso falar, experiência cultiva, né? Sim, e tu contar isso vai ajudar muito, porque se era uma brasileira, vai falar sobre Turquia, você é cara, já está vendo de tudo sobre Turquia. Quase tudo, quase. Então, vou falar a primeira coisa, quando você chegou aqui, você sentiu alguma preconceita contra o brasileiro, contra você estrangeiro, como é que se trataram? Graças ao nosso querido amigo Alex de Souza, o brasileiro é muito bem lembrado aí, muito querido. Falou que é brasileiro, já falam logo no nome dele, Alex de Souza, ah, então tá bom, então, tá. Acho que independente se o cara jogou no Pelé Batier, ou se é fã do De Xicas, se é fã do Galatasaray, ou de quem seja, esse cara aí, ele foi além do futebol, eu acho que ele foi direto no coração da pessoa. É, conquistou, ele conquistou muita gente aí, abriu portas e ficou muito brasileiro aí na Turquia. Eu acho que o Brasil foi especial. O Turco me tratou muito bem, nossa, muito bem. Quando você chegou na Turquia, o que te deixou mais chocada? Você falou, será que isso pode? Tipo, uma coisa que você te deixou muito. Então, é que eu fui, a primeira vez na Turquia, fui direto pra Kayseri. E Kayseri é uma cidade um pouco diferente, né? Ali é um pouco... Eu ia um restaurante, jantar e pedia um vinho, uma cerveja, não, não, Yoka. Alcool? Alcool, Yoka. Não tinha uma cerveja, não tinha um vinho, não tinha nada, foi mais como assim, um restaurante, não tem? Não, não tem. Então, isso aí, até eu me acostumar bem com essa, me adaptar com essa coisa aí, não foi fácil. Um brasileiro, né, que tá acostumado a tomar uma cervejinha, tá acostumado a ir no restaurante, não tinha. Mas, fui me acostumando, normal, na cidade, depois do dia a dia, tomava o chá, né? Chá. Já acostumei a tomar chá, já gostou de chá? Muito, gosto muito do chá. O chá é bom. Então, já perguntei aqui, quero te falar, qual foi a comida favorita na Turquia? Eu já sei a resposta, mas... Pode me dar uma Meridimek, Meridimek de Orba, é fenomenal. Tipo, gente, Meridimek de Orba, tipo a lentilha, né? Chorba de lentilha, é verdade. Lentilha, é uma soca de lentilha, muito bom. Adoro. Eu vou falando umas perguntas que a pessoa me mandou, eu tive que ir falando aqui. Pra aprender turco, foi difícil pra você? Roger, você fala turco? Ah, eu não falo turco, não, mas eu entendo alguma coisa. Mas vou ser sincero que também não procurei muito aprender, não. Era o que eu convivia ali no dia a dia, o que eu falava no clube, o que eu falava com as pessoas à minha volta, era só isso. Não estudei, não vi um livro, nada. O turco, o que eu sei, assim, é mais normal, assim, é muito errado até, mas dá pra comunicar até com alguém, dá pra entender alguma coisa. Sim. Mas não é tão difícil, eu acho, não. Acho que não é tão difícil turco, né? Pra quem aprendeu grego, acredito que turco é mais fácil. Com certeza, com certeza. Uma coisa, você fala assim, você mora na São Paulo, certo? No Brasil. Então, você bota São Paulo contra Istambul. Você acha qual o maior diferente pra qualidade de vida ou algumas coisas assim? Então, é bem parecido, assim, eu vou te falar a verdade. Tem muita diferença social de muita pessoa com muito dinheiro e muita pessoa sem dinheiro. Acredito que nos dois países tem isso aí. Você vai num lugar onde você mora bem, só vai morar a gente boa, gasta bastante dinheiro. Não é barato, nenhum dos dois lugares é barato. Acredito que São Paulo ainda é mais caro até do que Istambul, pra você ver. Mas é um lugar que você pode encontrar de tudo. Claro que o Brasil é diferente da Turquia, né? Você vai encontrar muita coisa diferente, assim, vamos dizer, principalmente de termos de festa, de bares, essas coisas. Você vai encontrar bem mais aqui. Já entra esse assunto contigo. Desculpa, tô cortando. Você já saiu de muita balada aqui também na Turquia, no Brasil também. E as pessoas estão querendo saber muito como é a vida da noite aqui na Turquia, como é o Brasil. Porque tem uma preconceita. Quando você fala em Turquia, as pessoas acham que todo mundo com burka, não pode sair, não rola festa. Você sabe como é a realidade. Tem muita festa boa aí na Turquia também. Eu cheguei até aí no tempo que tinha o Reina. Saía bastante aí também em vários lugares. Quando morava em Cáceres ou Elasir, assim, não encontrava nada lá. Não tem nada o que fazer, entendeu? Nem conta, nem bares, nem embalada lá. Não tem. Quando a gente queria fazer alguma coisa, tinha que pegar um avião e ir pra Istambul pra poder fazer, pra sair, pra se divertir um pouco, pra sair um pouco daquela rotina ali só de futebol. Futebol, treino, casa, treino, casa e tal. A gente precisa também ir pra Istambul. Istambul, você encontrava quase tudo ali, né? E era uma balada normal. A única coisa que eles têm aí como... É que você tem que ir acompanhado, né? Você não pode ir sozinho lá. Mas no Brasil não tem isso, não? Não, aqui não. Aqui no Brasil... Eu não conseguia isso. Eu nunca prestei também um acompanhante pra entrar, mas... Não, você pode ir sozinho, com um amigo, ou um grupo de amigos, é normal. Aí na Turquia, não. Aí se você vai dois amigos, três, eles vão te barrar na porta e vai falar Opa, e aí, cadê a companhia feminina? Não tem? Não tem. Mas é verdade. Você sabe, eu achei muito engraçado. Tipo, eu não saí há muito tempo, né? Esse ano que eu saí uns dois, três vezes com minhas amigas. A gente andando por entreboate, o cara chegou ao meu lado. Eu estava acostumada para o Brasil há muito tempo. O cara cheguei para mim e falou, pode entrar com você? Eu falei, como é? Ele falou, pode entrar com você para a boate? Eu tenho entrado. Eu falei, tá maluca? Mas depois eu ia pensando, ele não podia entrar. Não, aí tem esse detalhe aí, entendeu? Sim, verdade. Eu me lembro que uma vez eu estava, fui sair em algum lugar, eles estavam até barrando o Drogba. O DJ Drogba quase que não entrou na balada porque não estava acompanhado. Imagina. Sim, eu não sabia esses detalhes. Mas uma lado boa, porque para não ficar muito homem atrapalhando mulheres, né? Vai ao lado bom e uma coisa é certa. Porque não é todo mundo igual você respeita, tem algumas caras também muito abuso. Mas isso é porque tem algum motivo, entendeu? É porque tem algum motivo. Então, você tem que respeitar, né? Vai fazer o que? Eu fui com dois amigos aí, um amigo argentino e um amigo brasileiro. E falei para eles, olha, aqui não é nem Brasil nem Grécia. Você tem que ir, fica na sua. Não vai sair aí flertando com as mulheres aí que vai dar problema. Foi a mesma coisa de eu falar com ninguém. Foi a mesma coisa de falar com ninguém que eles pegaram, saíram lá flertando. Quando for, vocês vão ter que ir embora aí do ambiente aí porque vocês estão incomodando na mesa vizinha. O que tem para ser vergonha é você, né? É. Aqui no Brasil é diferente. Você vai em uma balada que é para fazer isso mesmo. É para conhecer outras pessoas, para flertar e tal. Aí tem que tomar cuidado como vai agir. Verdade. Entrando no assunto de mulheres, eu gostaria de falar, pessoas falaram aqui, pergunta aqui. Como é mulheres turcas? Que você mora aí e já tem lugares diferentes. Tem uma, alguns lugares tem preconceito. Eu sei que mulheres mais fecham, mas tem lugares mulheres abertas. Então, eu estou perguntando agora, e você está solteira, pode perguntar, é curiosadíssimo. Como é mulher turca? O que você acha sobre a mulher turca? Ah, então, assim, a mulher turca de Kayseri ou a mulher turca de Kayseri? Ou os dois? Ah, então, Kayseri, você não tem muita coisa, né? As mulheres, maioria, assim, que eu encontrava lá, estavam meio mais fechadas, assim, não se arrumavam tanto. Até porque não tinha nem para se arrumar para ir para onde? Para ir tomar um chá? Entendeu? Então, não tem muita coisa. É mais traducional, né? É mais fechado, aquela história que família manda em cima de mulher, tipo, família decide. É, até em Kayseri não tive muito contato também com pessoas, assim. Eu ficava mais em casa mesmo, assim. Era casa aí, treino, treino casa. E quando eu queria sair, eu pegava o avião e ia para Istambul. Então, eu não tive muito contato ali. Por mais que eu vivi um tempo lá, mas... Ou ia para Capadócia, tem mais turista também e tal, que é perto, né? Mas em Kayseri mesmo, em termos de mulher, você não encontra nada lá. Eu acho que o cara que é solteiro ali, ele vai passar por um hotel lá. Está no lugar errado. Mas chegando por Izmir, Istambul? Para Izmir e Istambul, já é diferente. Já é diferente ali. Sempre tem uma opção ali para fazer, encontra mulheres bonitas. Mas a questão, tipo, mais para você compartilhar mulher brasileira... Vou falar de mulher de Istambul e Izmir. Você pensa mulher brasileira ou mulher de Izmir. Qual é a diferença dentro dela, sabe? Tipo, para muito relaxar. Você entende mais a música que eu quero falar? Ah, eu acredito, assim, que a mulher brasileira é mais convertida, um pouco mais alegre, conversa mais. É diferente. Esse ponto é diferente. Eu acho que a cultura turca, eu acho que não deixa a mulher se libertar. Às vezes ela fica até querendo, quer até se divertir mais, mas ela fica meio pensando, não sei o que eles vão pensar de mim, a família, não sei como é. Eu acho que a cultura é um pouco diferente, então ela é mais reservada. Acredito que dentro de casa ou em quatro paredes assim, ela se liberta mais, faz o que dá vontade. Porque quando está na frente das outras pessoas, ela, às vezes, não tem tamanho. Mais uma questão. Sobre homens turcos, você tem bastante amigos. O que você pensa? A questão, porque tem uma preconceito aqui, falando que homens turcos são muito machistas, não sei o quê. Você tem bastante amigos, família deles, você conviver. O que você acha? E eu acho que vai de região para região também. E quando você vai morar no interior assim, mais pelas e cá, esse é onde eu vivi, ali os homens são mais, são bem machistas mesmo. Eles que controlam a situação e eu até vivia em casa que tinha dois, não sei se isso é verdade, não sei se é verdade, mas era o que me diziam. Entendeu? Que tinha duas salas na casa, uma sala grande e uma sala pequena. Porque a sala grande era para os homens se reunirem com os amigos e a sala pequena era para as mulheres, entendeu? Sim, existe. Infelizmente, existe. Os homens na rua andam na frente, a mulher andam atrás, entendeu? Então, coisas assim que em Esmir você não encontra tanto, entendeu? Tem amigos em Esmir que são... Mas exatamente uma outra onda, né? Uma outra onda mesmo. É, a mentalidade é um pouco diferente, eles são mais abertos já, tem mais argumento e tal. Tem um amigo em Istambul também, o Junk, fenomenal. A mulher dele, então sempre o cara que respeita, o cara diferente. Então, eu acho que isso aí vai de cada um, mas eu acho que mais na cidade pequena assim, tem um. Então, eles são mais barra pesada ali. Adam, o cara só... O cara só nervoso. Mais uma última pergunta sobre essa questão. Você acha mulheres turcas bonitas? E também, eu vou falar, você acha quem mais, tipo, tem mais chamosa? Mulheres gregas ou turcas? Eu acho que essa aí é relativa, a mulher que se vê bonita ou não. Tem de tudo. Se eu encontro a mulher bonita, encontra a mulher feia. Já encontrei muita mulher aí também. Como eu encontrei muita mulher, às vezes, que não se preocupa muito com isso e tal. Então, é diferente. A grega já é mais, elas já são mais, se cuidam mais, se produzem mais. Até porque tem a cultura deles, eu acho que é diferente também do corpo. Assim, saem mais, são mais atiradas e tal. Eu acho que a mulher grega é mais, não sei se a palavra certa é mais bonita ou se ela é mais, se arruma mais, se preocupa mais com a imagem do que a turca. Na verdade, existe uma palavra, né? Toda mulher é bonita. Eu só tenho que arrumar um pouquinho de você. Faz um jeitinho. Toda mulher tem jeito de bonita. Lógico. Eu acho que, às vezes, são duas pessoas assim com uma... E gosto também não se discute muito, né? Tem gosto que tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Tem gente que acha uma pessoa bonita e a gente acha outra. Então, é... Então, gosto é meio complicado. É, minha última pergunta. Desculpa, que já estou falando muito, pegando muito até o tempo. Qual coisa você gostou mais na Turquia? Você sentindo o falto? Fora de Mad Mac. Ah, sei lá. Eu gostava muito, quando eu morava em Istambul, de pegar aí no fim da tarde e ir na beira do rôsporos aí, tomar um vinho, tomar um chá qualquer. Eu acho que dava uma energia muito boa, hein? Muito... Esse lugar aí é especial, eu acho. Não sei. Sempre que dava, todo dia quase que eu podia, eu ia aí nessa beira do rôsporos, tomava um... Alguma coisa, uma cerveja, um vinho, um café, um chá, que seja... Esperava o sol descer e ficava por ali. Eu acho que isso aí... Um país, né? Um país, paraíso mesmo. É. Então, Cleito, muito obrigada. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Desculpa, cortei o tempo. Muito obrigada para responder todas as perguntas. e muito obrigada. Não sei o que eu vou falar mais. Se quiser, estou aqui à disposição. Tá bom. A próxima a ser, talvez vamos fazer alguma telejuntas, se eu puder chegar ao Brasil e passar toda essa pandemia, né? Você é bastante, veio aqui na Turquia agora como empresário. É, vamos ver o que podemos fazer agora aqui nesse verão aí, se der para me voltar para a Turquia, para algum negócio, alguma coisa, algum passeio mesmo e a gente volta. Tá bom. Muito obrigada mesmo. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau.